Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam bem-vindos ao nosso último vídeo da série Redimindo o Seu Tempo, baseado no livro de mesmo nome da nossa série, do Jordan Raynor. Eu tô muito feliz em finalizar essa série. Eu acredito que muita gente foi edificada, assim como eu fui edificada pela leitura do livro. Eu vi os comentários de vocês. Eu gosto muito desse assunto, produtividade, gerenciamento de tempo. E esse livro deu uma cara muito de serviço e vocação a todo esse assunto, né? Que é tão falado hoje em dia, mas aqui a gente tem uma visão bíblica olhando aí pra vida de Jesus pra extrair dela princípios de produtividade. O nome do capítulo de hoje é Elimine Toda Pressa. É o último capítulo do livro. E aqui a gente vai aprender com Jesus como é que a gente vive essa vida ocupada. Eu acredito que a maioria das pessoas tem uma vida bem ocupada hoje em dia. Então, como é que a gente pode ser ocupado, mas não apressado? E aí o autor traz um exemplo da vida de Jesus pra dizer isso, né? Pra dizer que Jesus aproveitava muito bem o tempo dele pra cumprir tudo aquilo que o pai tinha dado a ele pra fazer. Então, assim como Cristo, nós precisamos também ser produtivos, ser até ocupados no sentido de que a gente precisa ter o que fazer e precisa se dedicar muito bem a essas coisas, mas a gente não pode viver na pressa. E aqui tem um termo cearense que resume muito bem isso, que é aperreado. Aperreado é quando você tá ali na correria e você começa a ficar ansioso e você começa a ficar doido das ideias por causa da quantidade de coisa que você tem. Aí você diz assim, meu Deus, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tô muito aperreado. Porque você tem muita coisa e você tá preocupado com aquele tipo de coisa. Então, gente, olha, esse termo aqui é porque não caberia aqui no livro, né? De colocar na tradução. Mas traduziria muito bem essa ideia de que Jesus era ocupado, mas não era aperreado. Ele não vivia, né, ansioso pela quantidade de coisas que ele tinha pra fazer. E aí o autor diz o seguinte, né, sobre Jesus, quando Jesus cumpriu ali o seu ministério. Quando aquela noite chegou, Jesus orou ao Pai dizendo Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Isso tá lá em João 17, 14. Então, é interessante, né, porque Jesus realmente não parava. A gente já viu nos outros episódios dessa série que Jesus, ele sabia organizar muito bem o seu tempo, inclusive separando ali momentos de solitude com o Pai, mas ele também servia as pessoas, pregava, curava, amparava as pessoas. Então, o dia de Jesus era extremamente corrido. Quando você for ler os evangelhos novamente, dá uma olhadinha, né, ali na sequência, pensando nas atividades que Jesus faz num mesmo dia. Você vai ver que Jesus era super ocupado, mas ele não era aperreado. E o autor cita o Kevin Day Young, que é um outro autor que escreveu um livro muito interessante, chamado Super Ocupado, que também é sobre gerenciamento de tempo. E o Kevin Day Young diz assim, Então, é bem essa diferença. A gente vai ter, a gente vai viver ocupado, né, mas a correria se torna essa pressa, esse aperreio, como a gente diz lá no Ceará, quando a gente tira Deus da jogada e a gente vive ansioso e preocupado com as coisas que a gente tem, quando a gente só corre atrás das coisas que a gente quer. Então, lembra desse, pensa nessa cultura do autodesenvolvimento, né, essa cultura de você ser o melhor de si mesmo, mudar o melhor de si mesmo para alcançar os seus próprios objetivos. Então, a gente tem muito essa cultura do desenvolvimento pessoal, mas com foco em si mesmo e não com foco no outro, não com foco em glorificar a Deus. E aí o autor parte para falar sobre uma coisa bem interessante. A ideia desse capítulo é que, como é que a gente elimina essa pressa, essa correria desenfreada e preocupada? A gente elimina isso usando bem o nosso tempo. E ele diz que a gente tem tanta dificuldade de gerenciar mesmo o nosso tempo porque a gente não pensa nesse bem, né, no tempo como algo com um custo. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente sempre, né, calcula o custo, vê se vai dar certo, vê se cabe no nosso orçamento. Às vezes a gente não faz isso, mas fica muito claro que a gente está sendo, não sendo sábio porque a gente fica endividado se a gente for imprudente com o nosso dinheiro. Mas com o nosso tempo, a gente não costuma pensar nesse recurso como algo escasso, como algo de alto custo, né, com até um custo maior do que o próprio dinheiro. Porque o dinheiro é aquele clichê, o dinheiro a gente pode recuperar, o tempo a gente não pode, passou, passou. E aí o autor diz que a gente tem essa dificuldade de medir o custo do nosso tempo. Eu penso logo quando a gente vê lá no recurso do nosso celular o tempo que a gente gasta nas redes sociais. E aí quando a gente vai lá e vê, meu Deus, eu passei 4, 5 horas aqui no Instagram, aí a gente fica chocado. Eu gastei 5 horas da minha vida, né, mais do que metade aí de um dia comum de trabalho de 8 horas no Instagram, né. E aí a gente fica meio chocado. Mas logo a gente esquece e continua ali nessa rotina de não medir o tempo, né, de não calcular o custo. E aí como é que a gente pode, de maneira prática, calcular o custo do nosso tempo e usá-lo da maneira mais sábia possível, né, para a glória de Deus e para o bem dos outros, como o Jordan Rayner repete aqui como uma máxima, vez após vez. Ele diz que a gente só vai fazer isso de maneira sábia quando a gente reservar tempo para as coisas que nós valorizamos antes de gastar esse tempo. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente reserva esse tempo antes de gastá-lo. A gente faz isso planejando. A gente já tem vídeo aqui nessa playlist sobre o livro Redimindo o Seu Tempo só sobre como eu me planejo. E eu também falo um pouquinho do planejamento do autor, do Jordan Rayner. Mas ele diz que nós precisamos, né, alocar muito bem o nosso tempo antes de gastá-lo. Porque se a gente não planeja nada na correria, a gente vai apagando incêndio, né? A gente vai fazendo aquilo que é urgente e não aquilo que é importante. Então, esse exercício de, por exemplo, uma noite anterior, né, você ir lá planejar muito bem o seu dia, pensar num dia ideal, né? Num dia ideal eu trabalho de tal hora a tal hora. Num dia ideal eu levanto às seis, às sete da manhã para fazer meu devocional antes de qualquer coisa. Então você tem que pensar nesse dia ideal e correr atrás dele, né? proteger esse dia ideal. Claro, nós não somos Deus, né? A nossa vontade não é sempre feita, as circunstâncias não são sempre perfeitas. Mas você tem que pensar em como você usa o seu tempo sabiamente antes daquele dia chegar, antes daquela semana chegar. Por isso que eu sempre gosto, pessoalmente, de planejar o meu dia ali no domingo, por exemplo, planejar a semana inteira. E aí, a cada dia de noite, eu planejo o dia seguinte. Porque aí, com a mente clara, com a mente sem aperreios, sem pressas, sem correria, sem preocupações, eu escrevo ali o que eu pretendo fazer naquele dia, eu penso como eu posso usar o meu tempo as próximas 24 horas da melhor forma possível. Se eu estou na correria, se ainda assim eu estou ali planejando o meu dia e muita coisa está na minha cabeça, eu estou muito preocupada, eu oro, né? É sempre interessante orar ao planejar o seu dia para que Deus te dê paz, para que Deus te dê sabedoria, para usar muito bem esse recurso que é tão limitado. E aí, o autor diz o seguinte. Precisamos desenvolver o hábito de garantir que cada minuto tenha um nome antes que Deus nos dê um novo suprimento dele a cada manhã. E o que é esse garantir que cada minuto do nosso dia vai ter um nome? Dizendo o que você vai fazer a cada momento, né? Então, de manhã eu vou fazer isso, de tarde eu vou fazer aquilo. E aqui, é interessante você pensar em como você funciona e como é a sua rotina. Algumas pessoas me pediram nos comentários para dizer exatamente o que eu faço em cada momento do meu dia. Mas, gente, isso não vai servir especificamente para você. Por isso que eu gravei um vídeo mais geral falando aí sobre princípios que eu uso para me planejar. Porque se eu gravar aqui, se eu pudesse fazer isso, gravar cada momento do meu dia, talvez essa não seja a sua rotina. Isso não funcione para você. Por isso que aqui nessa série a gente fala muito em princípios, né? E o autor diz aqui que a gente deve observar, por exemplo, quais são os períodos do dia em que a gente está mais atento, em que a gente está mais energizado, né? Ele traz aqui algumas pesquisas que dizem que a gente tem mais energia no período da manhã. Por isso que ele diz, faça as atividades que demandam mais de você pela manhã. Mas ele também diz que existem exceções. Tem pessoas que são mais produtivas na parte da tarde, tem um grupo pequeno de pessoas que são mais produtivas na parte da noite. Então você tem que observar qual é o período do dia que você tem mais energia para alocar as atividades que demandam mais de você. E aí você vai fazer isso de maneira sábia, né? Então pensar nisso antes, né? Fazer esse orçamento do tempo antes. A gente não faz um orçamento mensal para o nosso dinheiro de ah, eu recebo tanto, eu vou gastar tanto com aluguel, com água, com luz. Esse mês eu quero comprar o livro tal, eu quero dar a oferta tal. Então a gente não pensa nisso antes de receber o dinheiro. Então por que não fazer isso também com o nosso tempo? E aí pensando nessa ideia do planejamento, o autor fala sobre uma rotina ideal. Você criar ali uma rotina perfeita, não no sentido de que você vai ah, eu vou ter controle aqui sobre tudo porque eu sou o rei da minha rotina. Não. Mas você colocando ali, pensando nessa questão da energia, pensando nessa ideia do momento que você está mais atento, mais desperto, alocando bem as atividades, né? Então você vai criar essa rotina ideal baseado na sua rotina, na maneira como a sua vida funciona e na maneira como você funciona também. Por que que essa rotina ideal é interessante? Porque, gente, a gente gasta muita energia do nosso cérebro, né? O nosso cérebro trabalha muito para ficar tomando decisões a todo momento. Então se você previamente já souber como é que é o seu dia bom, então num dia bom eu vou acordar às seis da manhã, eu vou fazer meu devocional, eu vou tomar um bom café da manhã ali com calma, eu vou fazer uma atividade física, volto para casa, tomo banho, começo meu dia de trabalho. Então esse é um dia ideal para você, né? A gente já falou sobre essa questão, inclusive, de colocar a palavra de Deus como a primeira coisa do seu dia. E aqui, o autor, e eu também, faço um endosso aqui e recomendo fortemente que essa seja a primeira coisa do seu dia, porque aí você garante que outras coisas você pode deixar de fazer, mas você já passou ali o seu momento com a palavra de Deus. E, gente, o seu cérebro já vai estar descansado. Sabe aquela paz quando você tem muita coisa para fazer e você coloca tudo no papel e no dia seguinte você já sabe exatamente o que você vai fazer? Se as coisas derem errado, beleza, você vai ali flexibilizando, realocando atividades, mas você já vai seguir uma rotina previamente estabelecida. Gente, isso traz uma paz espiritual de verdade e aí o nosso dia flui muito melhor. E aí, gente, a gente finaliza esse capítulo. Tem muito mais coisas no livro. Recomendo fortemente a leitura do livro e queria finalizar a nossa série falando um pouquinho sobre o epílogo que o autor traz aqui. O nome é O Lado Sombrio da Disciplina. E é interessante porque ele terminou aqui um livro sobre produtividade, o livro mais completo que eu já li sobre esse assunto com toda certeza. E aí ele termina esse livro dizendo que sim, a produtividade, a disciplina, tem um lado sombrio. E ele diz que ele é uma pessoa extremamente disciplinada. Você pode terminar o livro dizendo nossa, o Jordan Reynor é muito disciplinado. E ele diz aqui sim, eu sou muito disciplinado. Ele não nega, né? Mas ele diz o seguinte, que nesse afã de querer ser uma pessoa super produtiva, de querer ser uma pessoa de alta performance de repente, a gente pode acabar tendo a produtividade e a disciplina como um ídolo no nosso coração. Tudo que é bom pode virar um ídolo, né gente? E aí ele diz, ele dá aqui dois marcos para você reconhecer quando a produtividade está virando um ídolo. Ele diz que a primeira coisa é quando nós não conseguimos demonstrar graça às outras pessoas. Pessoas que de repente não são tão produtivas quanto nós. então nós começamos a desprezar essas pessoas, nós começamos a pensar nossa, mas tu podia acordar mais cedo, hein? Tu podia começar a fazer coisa tal, tu podia começar a fazer exercício seis da manhã. Eu consigo, por que você não consegue? Então você começa a não mostrar graça mesmo, não entender que Deus está agindo ali na vida daquela pessoa, que Deus já ama aquela pessoa da mesma maneira que Deus já nos ama independente da nossa produtividade. E aí, outro marco que ele coloca aqui é quando nós não conseguimos demonstrar graça a nós mesmos. Então quando a gente falha, a gente entra em parafuso, porque como assim? Eu sou super produtivo, como eu não consegui fazer isso, né? Então ele diz que quando falta graça para conosco, quando a gente falha, quando a gente não consegue seguir a nossa rotina ideal, isso mostra, isso é um indicativo de que a produtividade está virando um ídolo nas nossas vidas. Então, lembre do evangelho, a gente começou essa série, começamos esse livro com o evangelho dizendo que Deus já nos ama, nós já fomos aceitos, nós somos filhos adotados de Deus. Então nós não precisamos correr, né, de um lado para o outro para Deus nos aceitar. Nós já fomos aceitos, o sacrifício de Cristo já foi feito, a obra de Cristo já foi consumada e por isso nós podemos descansar em Deus e trabalhar da melhor forma possível para a glória de Deus e para o bem dos outros. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, me contem aqui o que foi que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de compartilhar essa série com amigos que precisam gerenciar melhor o seu tempo. Deixa um like aqui nesse vídeo que é muito importante, assim o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo, o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. O link para a compra do livro está aqui embaixo, o meu link geral da Amazon também está aqui, comprando por lá, você não paga nada mais, né, e você acaba me ajudando aqui a continuar produzindo conteúdo por YouTube. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você!